Amigos do Portal J124H, bom dia. Tem um ditado, é o seguinte, quem trabalha, Deus ajuda. Ou se dizem, né, Deus ajuda quem cedo madruga. Isso parece uma forma de unir a importância do trabalho feito por Pai em Deus. Nós estamos, nesse momento, num espaço que representa isso. É a inauguração de mais uma empresa do Grupo Mirante, o presidente Pedro de casa, e que tem, com certeza, a mão de Deus nesse empreendimento, porque começou, no primeiro dia, com a palavra do mensageiro, que é o pastor Bezalel. Pastor Bezalel, o senhor está acompanhando de perto o crescimento dessa empresa? E faz jus a esse ditado, né, quem trabalha, Deus ajuda. Bom dia. Sim, nós cremos que todas as coisas são provindas de Deus. Ele é quem nos abençoa, mas também é preciso trabalho. A Bíblia diz que o preguiçoso não assará a sua casa. É preciso que haja disposição, colocando na mão de Deus o Senhor abençoa e faz prosperá-lo. O Senhor é quem traz a bênção. Então é o que tem acontecido com essa empresa, em Móliomar, que se dedica com segurança no trabalho, para o bem-estar das mães, das famílias, trazendo o melhor aqui, e com a bênção de Deus. Em todo caso, substituir a palavra ajuda com bênção. O Senhor abençoa, e Ele é inútil que será levantar a paz, e o Senhor dá o Seu, e o Senhor dá o Seu, e o Senhor dá o Seu. Ok, então. Pastor, maravilhoso. Parabéns ao Senhor pelo trabalho belíssimo, para o Senhor Pai, na frente da igreja, aqui na nossa região. Eu que agradeço. Muito obrigado. Ok, então. Passamos aí com o pastor Brasaliel, que vem aqui em... Usou a palavra de Deus no início aqui do trabalho, a inauguração da empresa. Você fala aqui com o Eleomar, o Eleomar rapidinho. Como é esse aqui? Eleomar, tudo bem? Bom dia. Eleomar, um minutinho por favor do seu tempo. Vamos ver. Mais um empreendimento, né? Um resultado do trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui na nossa região. O que é que você fizesse uma avaliação desse tempo de dificuldade, e vocês conseguindo superar e prosperar, que é o melhor de tudo. Bom dia, JC. Pensando em cada dia melhorar mais a estrutura de nossa empresa, levando aos nossos clientes uma mercadoria de qualidade. E mesmo no meio dessa pandemia, a gente resolve mais uma vez inovar. Depois desses dias atrás, fizemos uma... Demos assim, digamos, uma renovada geral na nossa loja matriz. E agora achamos por bem trazer a loja também, uma filial aqui para o centro vitoriano. E pensando na nossa clientela, né? Onde aqui ele está mais próximo do centro. E certamente é superando a crise. Mesmo em meio às dificuldades que a pandemia tem trazido, a gente tem procurado fazer um trabalho que nós estamos nos manter firmes no meio dessa pandemia. E graças a Deus estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho aqui na Via Turvava. E algo muito interessante que a gente vê nesse seu empreendimento é que é totalmente em família, né? Aqui o senhor une a família e reúne para o trabalho, né? Exatamente. Então, a Bíblia diz que onde há união, Deus ordena a bênção. Então, a gente tem procurado trabalhar em conjunto com os nossos filhos, que zora. E assim, a gente, graças a Deus, Deus tem mantido a sua bênção. E a gente agradece aos nossos clientes que têm usado preferência. Agradece o primeiro lugar a Deus por tudo. E aos amigos que têm dado prestígio ao nosso trabalho. Ok, então. Parabéns e sucesso, meu amigo. Muito obrigado pela presença. Por falar em família, falar em Malu, vamos ver se ela vai ter um tempinho aqui para a gente. Ela está aqui, deixa eu só dar um tempinho aqui. Ela está com... Pronto, dá um tempinho aqui. Deixa eu sair. Então, eu vou te dar uma mostrando aqui os espaços, né? Mostrando aqui. A exemplo da... Que foi naquela outra oportunidade que a gente tem a matéria, né? Os produtos também são na mesma linha, né? Isso, exatamente. Na mesma linha. A gente procurou exatamente trazer tudo que nós temos na loja matriz. Aqui é um ambiente mais compacto, porém com toda a estrutura de mercadorias que temos ali na loja matriz. Para quem não acompanha do início, só o endereço aqui. Aqui é a Avenida Getúlio Vargas, 237A. É bem próximo, ligado à loja Inclus Moda, próximo à praça central aqui da matriz, em Coreia. Maravilha, então. Vamos só olhar mais um pouco aqui, enquanto a nossa colega Malu... Vamos conferir ali o atendimento da corrente, para ela apresentar aqui um pouco a loja para a gente. Deixa eu ver aqui. Estou mostrando aqui alguns quadros que tem. Então, aqui, gente. A gente está vendo... Ô, meu irmão, tudo bom, meu amigo? Tudo bem, meu amigo? Beleza, né? Rapidinho aqui, meu amigo, eu queria que você avaliasse, você também é empresário, né? Como é a sua avaliação nesse momento de dificuldade, a gente vê alguém que consegue se sobressair e melhorar ainda mais o seu trabalho através de inauguração de novos empreendimentos. A sua avaliação. O que eu vejo aí é o seguinte, é que a nossa cidade, né, ela precisa de pessoas que não baixam a cabeça para diante das adversidades, né? Então, em vista o nosso irmão Leomar, né, mesmo com essa pandemia, dessa dificuldade que toda empresa enfrenta hoje em dia, mas a gente tem que inovar, tem que dar um passo para frente com ousadia e com muita disciplina, tem a gente que louva a Deus por esse empreendimento, que é mais uma filial, muito bonita, muito aconchegante. E assim, outros empresários também, com certeza, estão com esse mesmo pensamento de não baixar a cabeça e seguir em frente. Ok, então. Sucesso, meu amigo. Obrigado aí pelas informações. Olha só, está aqui toda festa que tem a ver com criança, tem que ter balão. Então, você vê aqui na entrada, foram colocados os balões aí, olha só, aqui, falozinho para dar mais aqui no clima infantil. Deixa eu ver se a gente chega bem aqui. E aí, autoridade, como é que está, meu amigo? Tudo bem? Não, 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 não. Há um momento de infelicidade para quem vê tanto problema e tanta dificuldade no dia de atuar, né? Você é irmão duas vezes, né, irmão em Cristo, do empresário. Como é que você avalia esse momento? Bom, a gente tem que avaliar de forma muito positiva, né, porque sabemos que a nossa cidade floreana está ganhando 300, né? Está ganhando 300 na área de produtos para beber, né? E sabemos que a cidade floreana tem muito a ganhar com isso. Queremos parabenizar nosso irmão Leomar pela iniciativa de estar cada dia colaborando com o desenvolvimento da nossa cidade floreana. Ok, então. Sucesso, meu amigo. Ok, então. Prontamos aqui com o Carlão e o Daniel, falando sobre esse momento importante. Olha só. Daniel, Sul, uma verdadeira festa, uma verdadeira festa aqui lá. Bom, menino, bom dia aí, tudo bem? Prestigiando aqui a colega, a família amiga, né? É, vovó Coruja não deixa de não prestigiar, né? Está certo, muito bem. Agora que vem algo com a brincadeira, a gente já corta. Fala aí, vovó Coruja, como é que estão os netos? Beleza. Maravilha, então. Que bom. Coração. Eita, imagina. Aí, essa eu conheço, essa aí é zelosa. Para os brinquedos, pra... Maravilha, então. Tá aí, nossa amiga Jesselene, parceira também do JT 24 horas, através da Dario Impact, fazendo aqui o seu... Comprando aqui a arremissão para o seu bebê. Aliás, para o netinho. É o bebê dela também. Que neto, é filho duas vezes, né? Então tá aí, filho do nosso amigo Gustavo, parceira do JT 24 horas. Então tá aqui, deixa eu só ver aqui. Nós estamos dando tempo aqui, esperando... É, menina, tudo bem? Esperando ela terminar aqui. É, rapidinho aqui. Deixa eu só terminar. Venha conversar aqui com as meninas, esperando por você, para lhe dar o melhor atendimento aqui na Mirante Beigo. Olha lá para o nosso amigo Luzia Marquitosa, fazendo a comunicação, né? Enfim, conta aí. Bora ver. Agora vamos nós. Olá. Tudo bem? Apresentar aqui esse novo espaço sócio clarionense. Bom dia. Estamos muito felizes. Mais de uma vez, está inaugurando mais uma loja para vender as mamães, não é? O público gestante, as mães, as filhas. E aí, a gente está super feliz de inaugurar. Mas essa loja está mais pertinho de vocês, né? Está aqui nesse lado de clariano. Estou muito feliz. Vou apresentar para vocês agora a nossa loja. E é feita, está bem complexa. E é feita, está bem complexa. Agora em dois interesses. Adicionamos marcas novas também, com uma qualidade excelente. Várias opções de bolsas para mamães, vestidos portátil, carrinhos também. Temos toda a linha de roupinhas, até três anos. Então, a gente tem toda a linha de roupinhas, calcadinhos também, a gente tem. Então, a loja está bem complexa. Então, vamos dar mais um girozinho aqui na loja, para vocês poderem conhecer. Temos também aqui a linha de brinquedos, olha. Fez um milhão a nossa loja de brinquedos, que é enorme. Conseguimos trazer uma parte para cá também, para poder atender a loja. Parabéns, então. E aí, aqui a gente tem a nossa linha de poeira e cultura, né? Que são as linhas de chupeta, pentinhos, mamadeiras, com as melhores marcas também. Inclusive, para a inauguração, a gente trouxe marca nova, que é a Tom Chip, que é uma marca internacional número um no Reino Unido. Então, são mamadeiras antifólicas, também tem a linha de chupetas dela também. Tombices, chupetas. E nós temos uma linha completa para atender vocês. E o melhor, nós estamos lançando hoje um super sorteio. Para a compra de acima de R$100,00, você concorda a um kit de quartinhos, com um berço e uma cômoda, ou também, você concorda também com vários de 500 reais em compra. Então, a gente está aguardando todos vocês aqui, para vir conhecer a nossa loja, e concorrer também no sorteio, tá? Faz as compras e dá ganha prêmio. Com certeza. Maravilha. Parabéns, meninos. Sucesso. Muito obrigada. Eu vou para lhe devolver você de novo e conversar com o seu internal. Maravilha. Então, olha só que vai ser um break com a família Mirante Baby, que entrega para Floriano mais um empreendimento. Muito obrigado a cada um de vocês. Vem conhecer aqui na gente, onde vagas, o número... 237, ao lado da loja Antibes Moda, e bem certinho aqui na Praça da Marcona, tá bom? Pronto, maravilha. Não tem erro. Daqui onde vagas, daqui no centro, perto da praça. Contagem até sempre de quatro horas com você. Contagem até sempre de quatro horas com você.